Cuida de mim, Senhor, sou tão fraco e tão pequeno Ensina-me a ouvir e fazer a Tua fratade Cuida de mim, Senhor, eu preciso do Teu toque Não te escondas de mim, Senhor, a minha alma anseia pela Tua presença Leva-me às águas tranquilas Com os meus passos redichantes Contigo estarei por toda a eternidade Cuida de mim Cuida de mim, Senhor, cuida 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 de mim, Senhor, cuida Ouve o meu grito chamando por Ti, Jesus Amém.